Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar um pouco mais sobre como você pode transformar o seu IP em mais IP quando ele virar essência azul. Então se liga na ideia! Como todo mundo já sabe, eu já falei num vídeo aqui, em novembro o IP vai deixar de existir e vai se transformar em essência azul. A mesma essência que você hoje utiliza para pegar maestria 6, maestria 7, a essência que você ganha quando você desencanta fragmento de campeão, essa mesma essência vai virar IP. Porém, tem dois pontos muito legais e muito importantes que eu vou contar para vocês agora. Uma galera no Reddit, que é o maior fórum do mundo aí que vocês devem conhecer, na parte de LOL, estava discutindo, fazendo contas, matemáticas, indo atrás de algumas coisas. Um Rioter já chegou a confirmar e falou, podem fazer essa teoria, é tudo normal, é tudo dentro das regras. Então vamos lá, vou explicar para vocês o que é um pouco dessa teoria. O que foi explicado pela Riot é que em novembro, quando o IP deixar de existir, toda a sua essência azul será multiplicada por 6,5. Então toda a essência que você tiver, você multiplica ela por 6,5. Visto isso, uma galera muito inteligente, que gosta muito de fazer contas e matemáticas, foi atrás de um pequeno truque. Vamos lá! O truque é simples, o truque é fácil. Quando você vai na loja e vai tentar comprar um fragmento de campeão, ele custa 1.700 de IP. Beleza? Até aí, você clica no fragmento de campeão, 1.700 de IP e você vai tirar um campeão aleatório. Vai abrir o fragmento e tirar um campeão aleatório. Muitos de vocês já devem ter feito isso para poder pegar essência azul, para pegar maestria 6, maestria 7. Geralmente eu costumo fazer isso, porque tenho muito IP sobrando e preciso da essência. Então, põe na cabeça aí, 1.700 de IP. Beleza? Que você vai gastar para comprar o fragmento de campeão. Aí quando vocês encantarem, vai vir um campeão. Ele pode vir um campeão de 450, ele pode vir um campeão de 1.350, ele pode vir um campeão de 3.150, um campeão de 4.800 e um campeão de 6.300. É isso aí, 6.300. Peguei a cola aqui para confirmar. É agora que vem o truque e é agora que você vai poder ganhar um pouco de dinheiro quando essa transformação de IP acontecer e eu já vou explicar agora. Vamos lá. Seguinte, quando aquele fragmento que você pagou 1.700 é desencantado e ele te dá um campeão de 450, que geralmente custaria 450, você vai desencantar ele e vai ganhar 197 essências azuis. Faz isso vezes 6,5, vai dar 1.280,5 de essências azuis. Ou seja, quando transformar isso em IP, você saiu no prejuízo. Pagou 1.700, ganhou 1.280. Caso você tire um campeão de 1.350, ele vai te dar 235 essências azuis vezes 6,5 em novembro, quando essa transformação acontecer, você vai ganhar 1.527,5 essências azuis. Ou seja, pagou 1.700, ganhou 1.527. Ainda saiu no prejuízo. Agora que começa o fato interessante. Caso você desencante o fragmento e venha um campeão de 3.150, você vai ganhar 283 essências azuis quando você desencantar esse campeão. E aí você vai ganhar 1.839 no final de tudo, vezes 6,5 essências azuis. Ou seja, pagou 1.700, ganhou 1.839. Um pouco de lucro. O lucro começa a aumentar quando você tira campeão de 4.800, que na hora de desencantar, ele vai te dar 303 essências azuis. E aí você vai ganhar 1.969 quando você desencantar e fizer vezes 6,5 em novembro. Portanto, pagou 1.700, ganhou 1.969. Lucro ainda maior. E as coisas melhoram. Porque quando você tirar um campeão de 6.300 dentro do fragmento e você desencantar ele, ele vai te dar 325 de essências azuis, que no final das contas vão virar 2.112 IP. Essências azuis. Ou seja, pagou 1.700, desencantou, virou 2.112. A conta é simples. Campeões abaixo de 1.350, você tem prejuízo. Para cima disso, você tem lucro. Existem poucos campeões de 450 e de 1.350. Portanto, a chance de você ter um lucro é altíssima. Eu vou deixar nos comentários, nos comentários não, né? Ali na descrição, o link para uma tabela do Google que tem todas as contas e as porcentagens de lucro. Você tem muitas chances de lucrar fazendo isso. Eu estou indo gastar, eu tenho 70 mil de IP na minha conta. Eu estou indo gastar porque em novembro, quando a essência azul se tornar o IP, lembrando, não vai mais existir IP, tudo vai ser comprado com a essência azul, quando eles fizerem vezes 6.5, a oportunidade que eu tenho de ter mais dinheiro do que eu já tenho hoje fazendo essa troca é muito alta. Eu espero que vocês tenham entendido. Essa é uma maneira aprovada. Um Rioter já postou e falou, gente, pode fazer, pode transformar. Isso é justo, isso não vai te dar banho, isso é permitido pela Riot. Então, vai atrás. Eu já estou indo atrás para fazer. E se você tiver sorte de tirar muitos fragmentos de 6.300, você vai ficar rico em novembro, quando ele transformar o IP em essência azul. Beleza? Eu espero que você tenha gostado da dica. Essa foi mais uma dica aqui para o canal. Se você gostou, deixa um like aí que é muito bom. Se inscreve no canal. E, claro, não se esquece de compartilhar esse vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Fui! Tchau, tchau.